fatos do trecho mb 1519 galera aí a bichinha que faz a graça do povo isso aqui peguei para lubrificar o caminhão hoje é dia 15 ou 16 não sei e todo esse todo esse lugar aqui a gente põe graxa para lubrificar inclusive galera eu tô olhando aqui esse caminhão está até um pouco perigoso eu tenho que mandar embuxar isso aqui é puxar o fecho é ela tá pra dentro aqui eu não vou ver que esse que eu já não fique é mas você põe aqui né eu preciso da outra mão claro e bate alavanca beleza galera vou fazer aí breve o vídeo está explicando ele tem que ficar ali ó tudo quanto é junta tem o pino ficou lá de cá até que murchar aquilo ali nossa deus e não vai ficar o carro inteiro aí galera eu vou pausar o vídeo por aqui depois eu vou retomar e depois que ela tiver lubrificado para mostrar vocês aí um pouco né eu ia carregar só greve que menina eu sei que sei que milagre tá forte parada ali ligar a pé de uma levada a saída principal aí é tomar tomar que tá certo eu aderi a greve tô precisando carregar mas não vou vão ver né galera beleza e aí galera tá lubrificado o estado do peão e aí ó a graxinha nova olha só o filé mostrou os pontos aí viu galera agora então fecho de módulo na parte do dianteiro opa vou ficar bem ali ó essa sapata aí ó do freio aí ó ó onde o eixo vem ó o eixo vem ó vou ficar em cima e embaixo dos dois lados o eixo de bola na parte de trás aqui tem que pegar de baixo chassi aqui cardã na junção do cardão cada inteiro tem a lá que tem mais um pouco desculpa dá bem ficar aqui isso aqui é o que é muito é que eu do creo o pino mesmo tava a gracinha muito velho aí eu dança tão caprichado um pouco aí né Aqui tem um pino aqui dentro Aqui também não sei se vai dar pra pegar Aí ó O cardão Até no diferencial tem que lubrificar galera Até lá atrás Aqui ó De novo Nas cruzetas Quando alguém falar lubrificar a cruzeta do diferencial É isso aí Essa Aqui dentro aqui é tipo uma cruz Lubrificar a cruzeta do diferencial Tem um pino ali Que você bate e sai nele aqui